Olá, a próxima ferramenta que vamos apresentar é o Zoom. A Zoom Video Communications é de uma empresa norte-americana e ela oferece serviços de conferência remota, combinando videoconferências, reuniões online, bate-papo e colaboração móvel. Essa ferramenta tem bastante recursos para o anfitrião usar nas suas aulas remotas. É possível também dividir um grande grupo em subgrupos e o anfitrião entrar em cada subgrupo, mas essa técnica a gente vai ver posteriormente nesse curso. Então, vamos ver como é que vocês podem usar o Zoom para potencializar as suas aulas ao vivo? Vamos lá? Então, primeiro você entra no site zoom.us e faz o seu registro gratuito. Até 40 minutos de gravação de aula é gratuito. Acima de 40 minutos você deve adquirir um pacote Zoom. aí ela passa a ser paga, tá certo? Então, vou efetuar. Quando você efetua o seu registro, você vai ter que fazer o download de um arquivo executável e aí vai abrir uma página assim, tá certo? No canto superior à direita você tem agendar uma reunião, entrar uma reunião e realizar uma reunião. Então, você pode, por exemplo, agendar as aulas ao vivo de todas as suas disciplinas durante um mês, durante o semestre. Fazendo isso, você vai ter ela listada aqui, ó, próximas reuniões. Então, fica, tá vendo, ó, ela fica bem didática para o professor não se perder em qual aula ele entra e sai. É muito bom para professores que têm bastante turmas, tá? Vamos agendar uma só para vocês verem como é que se faz o agendamento. Então, o tópico da reunião, eu vou colocar reunião, reunião, teste 2. Descrição, venham, participar da aula, né? Quando, horário, duração. Aqui, o seu plano básico tem o limite de 40 minutos em reunião com três ou mais participantes. Passando disso, você tem que adquirir o pacote. Fuso horário, coisa interessante, por exemplo, principalmente com alunos jovenzinhos, eu gosto de ligar o vídeo deles para ter certeza que eles estão acompanhando a aula, né? Habilitar a entrada antes do anfitrião, eu não aconselho a deixar as pessoas entrarem na aula antes de você, né? Só se for para discutir alguma coisa antes de você entrar, né? gravar a aula, para você ter o link e depois postar ou no Moodle ou no Google Classroom, né? E salvar. Um momentinho. Uma vez salvo, tá? Você tem o link que você copia aqui, olha, no canto direito aqui, você copia. Tá vendo? Copiar o convite para reunião. E você envia ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Moodle, Google Classroom, Edmodo, né? Então, beleza. Então, essa parte, você realizar uma reunião. Eu não vou realizar uma reunião com vídeo para não dar incompatibilidade com o programa que eu estou usando para gravar esse tutorial, tá? Então, abrindo. Um momentinho. Estava pensando ainda. Abriu. Join with a microphone. Ok. Quando eu utilizo o vídeo, eu já apareço aqui no centro da tela, tá? Como eu não estou utilizando, não vai aparecer, tá certo? Lembra que você convidou o teu aluno com o link, mas você esqueceu de alguém e quer convidar agora, durante a reunião. Como é que você faz? Você vai lá em participantes, né? Invite, no cantinho à direita, inferior à direita. Invite. Copy invitation. Copiou. Que você pode mandar por e-mail ou por qualquer outra maneira. Messenger. Whatsapp. Né? Você pode mutar todos os teus alunos enquanto você explica. Ninguém falando. Né? E depois, unmute. Deixar todos falarem. Tá? Aqui no cantinho inferior à direita, nos três pontinhos, você tem outras possibilidades. Por exemplo, mutar todo mundo quando eles entrarem, assim que eles entrarem. Deixar os participantes mutarem eles mesmos, né? Terem a liberdade de entrar, falar quando quiserem e silenciar quando quiserem. É... E... Deixar a sala de espera aberta. Eles entram antes de você e esperam por você. Tá bom? Uma outra coisa é o chat. Né? O chat é bem bacana do Zoom. Né? É... Você pode, aqui embaixo, no canto direito, tem everyone, né? Então, você pode escrever olá pra todos. Ou você pode escolher pra quem mandar uma mensagem. Aqui não vai ter ninguém porque não tem ninguém na minha sala. Mas se você clicar aqui e tiver alunos, eles vão aparecer na lista. E aí você clica no aluno pra quem você quer enviar a mensagem particular. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer no chat é mandar um arquivo. Vamos supor que durante a aula você decide mandar um arquivo pra eles lerem. Então, você vai lá. File. Tá vendo? Ó, tem Google. Your Computer. Eu vou pegar um arquivo do meu computador. Vou me entrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Achei um arquivo. Pronto. Já enviei o arquivo pra eles abrirem em seus computadores e acompanhar a aula comigo. Tá? É... Aqui no chat também você pode não deixar ninguém escrever durante a aula pra não virar bagunça. Só você escrever. Ou deixar todo mundo escrever ao mesmo tempo durante a sua apresentação. Então, é um recurso bem bacana e bastante controlável. Outro recurso, você pode decidir gravar a aula a partir de um determinado momento. Você não quer gravar no começo, quer gravar no final, ou quer gravar no começo e não no final. Então, você controla se grava a aula inteira ou partes da aula. Tá? Um outro recurso é compartilhamento de tela. Então, você pode compartilhar, por exemplo, uma lousa branca. Tá vendo? Abre essas ferramentas possíveis. Whiteboard. Tá vendo? E você tem acesso a lapisinho. Você escolhe a cor. Espessura. Você escolhe a fonte do texto. Você quer escrever alguma coisa. Você pode apagar. Opa! Apagando. Você pode pedir pros alunos acompanharem alguma coisa que você tá desenhando ou explicando. Você pode colocar a setinha. E a setinha, tá vendo que tem o meu nome? O aluno também tem... Ele pode ter esse acesso. Então, o aluno quer te mostrar alguma coisa. Aí, você sabe qual aluno tá mostrando o quê. Você tem estampas. Não entendi, professor. O que é isso aqui? Você pode desenhar. Então, você tem bastante recursos aqui na sua lousa branca. Você também pode compartilhar a sua tela. Então, você escolhe... Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar. Não. Vou compartilhar a minha própria tela. Tá vendo? Compartilha a própria tela. Aí, eu vou lá e escolho alguma coisa pra ensinar pros meus alunos aqui no Google Drive. Vou aqui, ó. Vou aqui, ó. Opa. Vamos lá voltar. Pronto. Aí, eu falo sobre essa tarefa compartilhando com eles, né? Lembrando que eu também posso fazer anotações, ó. No que você tá apresentando, né? Apaga. Você pode fazer pergunta. O que achar? Acharam. Tá vendo? No documento que você está apresentando pros teus alunos. A ferramenta fica lá em cima, no topo da tela. Tá bom? Então, as anotações são bem interessantes pra você ter a liberdade de utilizar nos documentos que você apresentar. E, acabando a reunião, você tem ela gravada e você poderá postar a gravação da tua aula ao vivo nos ambientes virtuais de aprendizagem e de modo Moodle, Google Classroom, né? Pro aluno que faltou e gostaria de assistir a aula ou pro aluno que está com dificuldade e assistiu a aula várias vezes até entender, né? É uma excelente ferramenta com muitos recursos, né? E vale a pena conferir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima!